Com cerca de 80% das obras concluídas, o Hospital Metropolitano de Lauro de Freitas, construído aqui no bairro de Capelão, deverá atender os 13 municípios da região metropolitana de Salvador. O equipamento de 180 milhões de reais terá capacidade de atendimento de 265 leitos para procedimentos de média e alta complexidade. Com previsão de conclusão das obras em dezembro deste ano, o hospital deverá realizar 300 atendimentos por dia, desafogando assim o Hospital Menandro de Faria. Tentamos contato com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, mas não obtivemos retorno.